e agora e agora vai esperar que vai aparecer uma frente uma frestina agora olha lá nos amigos eu já tô no jogo aqui eu posso entrar pode pode entrei eu tô entrando e eu não vou entrar a não eu consegui entrar cadê você eu tô aqui aqui ó eu tô à frente meu eu tô na tua frente que eu não tô andando ele não tá andando pra mim ele tá parado eu vou te matar meu eu acabo com a tua raça peraí peraí gente tchauzinho eu vou primeiro tchauzinho tchau 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 tô voando tchau tchau m como é que faz esse negócio? tem que esperar, tu vai chegar em outro país é, país, país é, a gente vai chegar em outro planeta, tá, Rombo? em planeta tá, vem logo, meu, já tô aqui e eu vou ver eu tô descendo eu tô descendo aqui ó, Rombo, espera aí que eu sei como que volta, tá? eu sei só, tu vai pegar o foguete e se mandar sim, eu tô com a mochila cheguei ó, Carol, como é que eu faço pra sair daqui mesmo? que? ah, pera pera um minutinho aí que? oh, quando quiser, dá pra ter só me ouvir, tá? tá, tá eu cheguei o Carol, qual é o... eu saí o Carol, qual é o ovo de pintinho? ah, já achei, não precisa mais rsrsrsrsrs ah, socorro peraí minha deus da voz macre ai, meu Deus vai ver perto da passageira errr lá, vai deixa aqui não, sai da mochila não, sai da mochila ok, que nome, gente vamos criar um ovo vamos criar um ovo Carol! Fala pra ele sair da mochila Fala pra ele sair da mochila pra ver a surpresa que ele vai ganhar Nossa! 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 Alegria! Meu Deus! Nossa! Tá mal duro, eu vou spawnar mais Eu vou em soco, vovô, rola pra mim! Eu vou em vazar, eu vou em vazar! Ah, peraí, eu vou pegar o combustível, deixa eu te vazar! gente pega o combustível e vaza qual é o mesmo combustível, eu não to achando combustível ferramentas, só cadê o combustível combustível só tem um foguete é só eu que queria vazar, tu queria ficar aqui, então tchau fiquem com essa montanha de galinha aí com essas galinhas vão proteger o inferno eu devia que a gente voltar, vamos tentar fazer um mistério vamos tentar a gente voltar e as galinhas ainda vão estar lá de boa vamos tentar isso, pra ver se isso vai dar certo vamos tentar voltar pra ver se as galinhas ainda estão ali tá, já estamos sumindo tu já chegou perto de mim? ué, a gente tá descendo depois você está indo eu sei eu sei chegoi Tchau Mentira, não, eu quero sair É o abadoneio meu Eu não vou deixar Cadê? Cadê a metraldora? Você tem pelo menos um tiro, porcaria Cadê o foguete? Ah não, ah não Cadê o foguete? Achei Tô indo aí, as galinhas ainda estão aí As galinhas ainda estão aí Tchau Peraí que eu tô seguindo aí Oh Vamos fazer uma casa aí mesmo Oh Carol Vamos fazer uma casa aí mesmo Não Não na terra Eu tô saindo da terra já Vamos fazer uma casa Fala uma casa aí Eu não tô chegando aí Fica aí nesse planeta aí Eu já tô indo Eu tô molindo aqui Viajando Ih, tô saindo Saindo Tá, tô chegando Que merda Que merda Que merda Que merda eu sou Que merda eu sou Que merda Que merda Que merda Que merda Agora eu posso Faltuar Vai dar bimbi É pra tua mãe Ixi Vai Que merda Que merda No planeta É alienígena Cara Onde que Ah não Ah não Os bichos destruíram Meu foguete Tem que deixar ele Sente Ah não Olha Olha Vai E é bimbi Lá pra tua mãe Bichinho oi ele ta ai na terra ai não vei eu to saindo ele ta na terra ele ta na terra tu ta numa praia tu ta num planeta onde que ele ta ta to indo ai eu adoro voar com esse foguete durante anos ainda na velocidade da luz aliás demorou uma hora pra isso daqui subir sobe no carai que lenteza esse foguete aliás o foguete com a velocidade da luz to chegando olha pra cima cheguei eu vou puxar os caras na terra tu pronto meu deus o cara jogou que é um carro o truque já tem uma cama ta numa cama pra não dormir oi 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 a oi 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 Por que você quer essa prejuvência?